Chegou o momento derradeiro da semana, Sam e Dana, estamos aqui em mais... Mais um Sexta Invest. Exatamente. E hoje com um programa um pouco diferente. Por quê? Recentemente nós fizemos um Invest Cult com curiosidades sobre os bilionários que perderam tudo ou quase tudo. E segundo os nossos seguidores, o perfil agradou desse programa, certo? E aí eles falaram, por favor, podemos ter mais Invest News, cafeína, neste estilo, neste modelo, mas programinhas serelepes com pautas similares a essa? A gente fala tanto em diversificação de investimentos que eles querem que nós diversifiquemos nossos programas. Nada mais justo e você sabe do que existe um idioma falado no mercado financeiro. Financeiro? Financeiro, não sei, economês. E muitos que não estão habituados, não fazem ideia dos jargões. Então você tem flipar, virar pó, violinar, mas todos acabam tendo um sentido, uma origem. Exatamente, mas se você quiser dominar a arte da linguagem dos traders, este cafeína foi feito para vocês. Hoje vamos falar disso e hoje, como é sexta-feira, claro que temos também os nossos quadros tradicionais. Sim, temos o Invest Cult, as nossas dicas de investimentos ligado à cultura, na verdade, empreendedorismo, economia. Então fique esperto que a linguagem dos traders parece difícil, mas é bem mais fácil do que aprender, por exemplo, grego, aramaico, latim. Então não perca tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, temos um quiz, não um, dois quizzes para testar o nível de conhecimento de vocês sobre os jargões usados na bolsa. Sem mais delongas, pode rodar o primeiro quiz. Olha só, o primeiro diz o seguinte, pergunta, o que seria um gap no mercado de ações? Número 1, alternativa A, indica a venda expressiva de um determinado ativo. Alternativa 2 ou B, quando o preço de abertura e fechamento salta. Ou a terceira opção, ações da marca americana Gap. Também temos uma outra questão, o jargão pernada se refere a, primeira opção, trajetória de alta ou queda de um ativo. Segunda opção, fechar negócio com a melhor oferta de venda disponível. Terceira alternativa, quando traders passam a perna entre si. Lembrando que no final deste programa daremos a resposta, mas comentem aí o que seria uma pernada, o que seria um gap no mercado de ações. Já deixe seu comentário e acompanhe este cafeína até o final para saber as respostas. Mas olha só, nós temos aqui aquele quadro tradicional, o primeiro dos dois da sexta-feira é hora do Tirateima Pode Rodar. Muito bem, estamos no Tirateima, este nosso quadro muito singelo, muito interessante, onde nós tiramos algumas dúvidas de vocês que deixaram suas questões aqui. Seus temas. Seus temas e a gente vai tentar tirá-los. Olha só, a Célia Helena perguntou o seguinte, o day trade é a forma de investir no menor prazo na Bolsa, Samidana? Bom, se você estiver falando em compra e venda de ações, eu acredito que sim, nesse perfil de operação você compra e vende ações no mesmo dia. Mas é óbvio que é importante calcular os riscos que envolvem esse tipo de investimento. A gente não recomenda, pelo menos eu, Sam, não recomendo. Acho que o investidor tem que ter uma visão de um horizonte maior. Na verdade, você tem o Minutrade, você pode operar em um minuto, em um segundo, então day trade no mesmo dia vai cair, no caso do day trade. Então vamos lá, o Paulo Roberto Sena comentou, eu sempre perguntei, mas nunca vi ninguém dizer quanto em anos representa o curto, o médio e o longo prazo. Doni, você com essa nova cabeleira poderia me responder? Boa questão, olha o que acontece, não existe uma definição cravada, precisa, uniforme, uníssona, onde todos concordem exatamente com o mesmo número preciso, tá? Isso com relação à duração, né? O que é curto, médio ou longo prazo? A média é que planos de curto prazo sejam realizados em até um ano. Então essa é uma referência, tá? Em média, se a gente está falando assim, no curto prazo, até um ano, considera curto prazo. Médio prazo, de um ano até cinco anos. E longo prazo, de cinco anos em diante. Então essa é, digamos assim, uma definição que nós usamos, que eu uso nos meus investimentos. Samy também, algo muito similar. Partiu do mercado também, mas não é um negócio que você vai procurar num livro didático e falar, todos os investimentos de curto prazo são até um ano. Não, tá? Mas fica aí esta referência pra você, que é o suficiente pra tomar as decisões. O Diego Maia também comentou o seguinte. Sou muito fã do cafeína, acho que até já posso virar trader. Deve ganhar muito dinheiro. Aliás, que formação precisa ter para ser um, Samy Dara? Olha, pra ser um investidor profissional não é preciso uma formação específica. Eu digo de títulos, diploma, mas você precisa de muito conhecimento. Precisa, além de tudo, entender o funcionamento do mercado, os conceitos teóricos, práticos sobre os investimentos. Além disso, algumas características fundamentais, né? Dedicação, disciplina, persistência. Você precisa estar preparado pra lidar com os cenários bons e adversos. Agora, pra entrar mais nesse universo dos traders, nós temos uma missão aqui, Doni. De revelar o significado de alguns jargões. Sim. Como você prefere fazer, Doni? Eu pergunto e você responde? Ou você pergunta, você responde e eu estou liberado? Primeira opção. Então, vamos lá. Fica mais dinâmico. Vamos começar. O que é bater? Bater no jargão do mercado financeiro é fechar negócio com a melhor oferta de compra disponível. Sabe que eu tive lá meus idos anos no mercado financeiro... Você batia preço. Eu batia preço. Não, eu fazia a operação de câmbio, né? Câmbio. Operador, compra, vende, não sei o quê. E o interbancário, muitas vezes interbancário, às vezes o pessoal da área de sales, mas enfim, ele estava lá no mercado vendo a compra e a venda, quanto é que estava? Ele falava, bate 30. Então, bate 30, naquele caso, banco, não sei o que, era milhões. Então, vende 30 milhões a preço de mercado. Ou seja, vende na melhor oferta de compra disponível. Muito bem. Agora a outra... Agora a sua vez, né? Minha vez. Muito bem. E bearish? O que é bearish? Bear quer dizer urso. Sim. Eu vou falar que bearish seria uma estratégia ursina, se essa palavra existisse. Então, o que é o urso? O urso bate de cima para baixo. Então, são estratégias que estão ligadas à queda da bolsa. Então, você tem bearish strategies. Da mesma maneira, você tem as bullish strategies. Porque se o urso bate de cima para baixo, o touro, que é o símbolo da bolsa, bolsa de Nova York, é de baixo para cima que ele bate. Então, quando você fala que o mercado está bull market, é um mercado em alta. Ou uma estratégia bullish, que é uma estratégia que aposta na alta. Isso quando está aquela turbulência no mercado, muitas vezes, quando existe uma sequência de queda, ou uma sequência de alta, é capaz de você enxergar por aí o pessoal falando, ah, mas o mercado está bearish. Quer dizer que o mercado está em uma tendência de queda. Ou o mercado está bullish, está em uma tendência, em uma sequência de pregões positivos. Agora, Samidana, o que quer dizer call? Call é... É ligar pelo Zoom e fazer uma reunião remota. Também. Call é opção de compra. Então, uma opção de compra é o direito de se comprar um ativo por determinado preço, normalmente até uma determinada data. Então, por exemplo, eu posso estar negociando o direito de comprar uma ação até determinada data por X reais. Vai ter um lado que é o cara que compra a call e o cara que vende a call. E aí tem outros termos também. Você, quando você está comprado numa opção de compra, você fala que você está long. E quando você está vendido, você está short. Então, para não confundir, né? Porque imagina, compra de opção de compra, venda de opção de compra, compra de opção de venda. E, de forma análoga, você tem a put. A put é a opção de venda. Então, você está negociando um direito de vender uma ação por determinado preço. E, normalmente, a de venda é no prazo. É só naquela data e não até a data. Aí tem a opção do tipo americano, europeia, qualquer dia a gente faz um cafeína sobre isso. Certo. Próximo termo. Próximo termo, Dona. Eu queria... O que quer dizer derreter? É o que acontece com o sorvete? Sim. Talvez. Derreteu como picolé no sol? Olha, além do sorvete, significa uma queda forte que o ativo ou o mercado sofrem repentinamente. Aquela ação de uma empresa do setor aéreo com a pandemia despencou 30% em uma semana. Ela derreteu. Então, o mercado derreteu ou a ação derreteu. E desovando? Desovar? Desovar é uma venda expressiva de um ativo. Então, desovei as ações. Mas vendeu. É, uma venda expressiva. Normalmente, quem desova não é Dona Idenutti, é a Samy Dana e o Warren Buffett. É, uma grande investidora. Estão lá, estão cheios de ação da Petrobras. Ela desovou as ações da Petrobras. E você, já dormiu comprado? Dona Idenutti, já dormiu vendido? Você costuma dormir vendido, Dona Iden? Olha só, dormir comprado ou vendido faz referência às operações que não são de day trade. Ou seja, que não começam e terminam no mesmo dia. Nessa categoria, a gente pode incluir operações de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, você dormiu comprado, você comprou o determinado ativo, foi dormir e continuava com aquele ativo na sua carteira. Ou se você foi dormir vendido, você vendeu o determinado ativo, foi dormir e está correndo o risco daquele ativo subir, caso tenha sido uma venda descoberta. Mas aí a gente já faz num... Terminologias 2.0. Mas e flipar, Samy Dana? Tem alguma coisa a ver com o simpático fliper? Tem, talvez, talvez tenha a ver. É um jargão usado para falar da proposta de um investidor que deseja entrar principalmente no IPO, ele entra comprando as ações no IPO, que é o Initial Public Offer, e vende assim que estreia a ação. Então, ele compra antes e vende e ele, claro, que pretende fazer isso. Você tem o FlipaCoin, vamos ver no dicionário do Google. O quê? Eu queria pegar a tradução de flipa, acho que é virar, né? Vamos ver, giro, giro. Então, na verdade, você está girando de uma posição de compra para outra. O que é o gatilho, Doni? Você que gosta de estudar a mente humana, ou quem sabe atirar gatilho, o que significa? É uma condição para acionar uma operação de compra ou de venda. Isso quando você está fazendo aquela análise técnica, gráfica. Então, tem lá os grafistas, tem aquela análise, eles olham e falam, essa estrutura me parece que representa uma boa oportunidade de compra. Então, é um gatilho de compra. Ou uma boa oportunidade de venda representa um gatilho de venda. Você pode deixar as operações assim, quando bater 10 a ação, eu aciono um gatilho para vender ou para comprar aquela ação por 11, por 12. Você pode fazer isso. Hot money. Hot money, Doni, o que seria? Proibido para menores. Hot money são as operações de aplicações financeiras de curtíssimo prazo, que prometem altas margens de ganhos, podem se deslocar rapidamente entre um mercado e outro. Aquele dinheiro rápido ali, meio especulativo, normalmente de curtíssimo prazo. É, o CDI, que um banco empresta para o outro, é um hot money. Normalmente é um dia útil. Ou over, que se chamava antigamente, também era hot money. Muito bem, essas foram algumas das palavras recorrentes no mercado financeiro. Você gostou? Você tem outros termos que têm curiosidade? Você quer que nós façamos um cafeína tiratema 2.0? O retorno. O retorno, exatamente. O jargão. Com mais palavras que você pode encontrar no seu dia a dia. Você pode falar no seu jantar com seu parceiro, parceira, com seus filhos, com seu pai. Você quer ser um faria-leimer? Você pode usar esse jargão. Conte pra gente, se quiser, se houver demanda, a gente faz. Se não quiser, também não fazemos, porque você é que manda neste humilde programa. Então responda aí, deixe no comentário deste vídeo. Quer ou não quer um programa, o retorno, a continuação da lista de termos que são usados no mercado financeiro. Muito bem. Agora, Samindana, vamos para um outro momento muito épico deste programa, que é o InvestCult. Chegou a hora do InvestCult, aquele momento gostoso, aquele momento maravilhoso, está aparecendo na TV aqui. Não, é legal, mas também não vai mudar a vida de ninguém, que é o momento que a gente tenta dar dicas de cultura ligadas ao investimento, finanças, economia. Negócios. Negócios. Empreendedorias. Eu escolhi um documentário que é interessante. Ele chama Salvando o Capitalismo. Tem um pouco mais de uma hora de gravação e é gravado sob a ótica de Robert Height, que é ex-secretário do trabalho lá dos Estados Unidos, da gestão Clinton. Certo. Robert é um professor de políticas públicas e trata de questões sobre como os Estados Unidos lidam com questões sociais, diferenças de classe. Tem gravações reais de palestras dele ao redor do país, onde propõe ideias como o capitalismo e como reduzir a desigualdade de renda. Ele aponta também a relação entre política e iniciativa privada. Vale a pena. E deixo aí a menção que ele foi indicado ao UEM como o melhor documentário na categoria Economia e Negócios. Então é um tema aí que está sempre presente, né, para ter uma polêmica. Tem gente que é a favor de medidas desse tipo, tem gente que acha que o mercado se ajusta. Então vale a pena aí dar uma conferida. Uma horinha, rapidinho, uma hora e pouco, vale o tempo. Muito bem. Olha, minha dica está disponível lá pelo canal de streaming da Amazon Prime Video. Se chama O Monstro Gigante, que é a economia global. São oito episódios de 45 minutos cada, que tem como protagonista da série o ator americano, ou indo-americano, para ser mais preciso, Cole Pan. Cole Pan. Ele, é. Zanotto põe a foto do Cole aí. Grande Cole, hein? Muito bem. Ele tem experiência em comunicação política desde que foi diretor assistente de engajamento público do governo Obama em 2010 e 2011. E essa é uma série que pode ser considerada de entretenimento econômico, digamos assim, já que responde a perguntas inusitadas, como se é mais fácil para os babacas ficarem ricos, ou como é possível lavar dinheiro sujo, tudo sem desrespeitar a inteligência do espectador, nem flertar com um mundo idealizado. Então é interessante e essa fica a minha dica para vocês. Depois contem se assistiram e se gostaram. Muito bem. Feito isso, giro de notícias. A Companhia Siderúrgica Nacional pretende levar ao mercado, já em janeiro, a oferta inicial de ações de uma unidade de mineração da empresa, além de criar uma subsidiária. Com isso, os planos para acelerar a redução das dívidas em um momento de recuperação na economia brasileira deve se concretizar já no início de 2021. O pedido de IPO para a principal mina de minério de ferro da companhia foi feito em outubro. E, segundo analistas, a oferta pode avaliar a CSN em 30 bilhões de reais. A Anvisa aprovou a criação de um trâmite para conceder uma autorização temporária para o uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. A medida segue o modelo de autorizações emergenciais já adotadas em outros países durante o período da pandemia e até a vacina receber o registro definitivo. O medicamento deverá cumprir requisitos mínimos de segurança, qualidade e eficácia. A China recomendou que comissários de cabine de voos fretados usem fraldas como medida para evitar a contaminação por Covid-19. A medida, indicada pela agência que regula o setor de aviação, se aplica aos destinos de alto risco de contágio e visa que a tripulação não se contamine usando banheiro. Notícias giradas, já já tem a resposta do quiz, hein? Sim. Dos dois, aliás. Dos dois. Mas antes temos o fechamento de mercado. O Ibovespa bateu 115.128 pontos pela primeira vez desde fevereiro e encerrou o dia em alta de 1,88%. O índice foi puxado pela alta das commodities com a notícia de que o petróleo Brent ultrapassou a marca de 50 dólares. As maiores altas do dia foram lideradas por CSN, PetroRio e Banco do Brasil. Já as maiores baixas foram de Suzano, BRF e Magazine Luiza. Enquanto isso, o dólar caiu mais de 2% e encerrou o dia cotado a R$ 5,03. O movimento de forte queda foi provocado pela última reunião do Copom, que manteve as taxas de juros em 2%, como era esperado, mas surpreendeu ao mudar o discurso para o futuro, o que aponta uma mudança nos juros atualmente estáveis. Bom, como prometido, vamos a respostas do quiz. Então, Doni, o que seria a gap? Responda, por favor. Passa ou repassa. Torta no Doni! Então, o primeiro quiz era o seguinte. O que seria um gap no mercado de ações? E o que seria, Doni? Primeira alternativa. É algo que indica a venda expressiva de um determinado ativo? Dois. Quando o preço de abertura e fechamento salta? Ou alternativa três. Ações da marca americana Gap? E a resposta certa para esta questão, Samidana, é a resposta de número dois. Refere-se ao preço de abertura e fechamento. Quando acontece um salto, a ação, o ativo terminou a quinta-feira de um jeito, amanheceu na sexta-feira, num preço muito diferente daquele que tinha encerrado o dia anterior. Então, aconteceu um gap, um salto, uma mudança para cima ou para baixo. Está aí a resposta do primeiro quiz. Sobre o segundo quiz, a pergunta foi o que é pernada? As alternativas eram quais, Doni? As alternativas eram trajetória de alta ou queda de um ativo. Segunda alternativa, fechar negócio com a melhor oferta de venda disponível. Ou terceira opção, quando traders passam a perna entre si. Pernada é a trajetória completa de alta ou queda de um ativo. Quem respondeu isso, parabéns. Quem acertou com isso, parabéns. Quem gostou do programa, a gente fica feliz. Deu uma pernada, né? Deu uma pernada. Olha, o preço saiu de 10 para 17. Deu uma pernada, parece uma perna, talvez. Com isso, depois dessa informação, que é uma curiosidade útil, porque as pessoas usam... Eu gosto dessas coisas. Lembro, é um programa nostálgico para mim. Lembro, é. Quem sabe terá o 2.0, mas por hoje é só. Tem o tempo de Lobo de Wall Street. Obrigado, pessoal, pela companhia. Amiguinhos e amiguinhas, nós ficamos por aqui. Que tenham um final de semana repleto de alegrias. Cadê a trilha triste do... Sérgio Malandro fazia uma trilha triste do final. Queria agradecer ao Papai do Céu, queria agradecer... Você não lembrava disso? Não lembro. Mas, enfim, um bom final de semana todo. Vai cantar Lua de Cristal também? Com a Xuxa. Só trazer a Xuxa que eu canto. Muito bem. Até a próxima. Tchau, tchau.